Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E o nosso desenho de hoje do Halloween é com a Minnie Mouse, a LOL surpresa que se chama Spicy e esse pet super fofo também da LOL que se chama Midnight Pup. Olha que desenho mais assustador para o dia das bruxas. Então tá pessoal, vamos com essa colorir. Eu vou começar pela Minnie e a fantasia dela é todinha roxa e verde. Ah, e eu quase me esqueci. Fiquem ligadinhos no vídeo de hoje fofuchos porque nós temos palavra-chave. Tchau, tchau. A Spice tem o cabelo todinho preto e para colorir a roupa eu vou usar pink e vermelho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou usar amarelo para pintar a lua cheia e nada para pintar o fantasminha, né? Porque ele é branco. E aí por último vamos pintar a cachorrinha. Ela tem o cabelinho azul e ela é todinha cinza e preta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora para terminar vamos pintar o fundo. Eu vou usar verde e azul escuro. E nosso desenho do dia das bruxas ficou prontinho, gente. Eu achei que ficou muito fofo. Se vocês gostaram, deixe seu like para o vídeo e quem viu a palavrinha chave já sabe, né? Deixe um comentário para mim. Um grande beijo fofuchos no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Feliz dia das bruxas. Tchau.